Batalhado tanto, o que vocês querem ver? SANGUE! Tá bonito pra caralhial Oh, oh, e? Coé, aí, tu é MC mais autista Que vai ficar na pista Melhor ter botado para trampar de diarista Porque aqui no freestyle eu te mato e assista Que hoje por um momento sua vida tá na risca E você arrisca vir batalhar contra comigo Sabendo que cê sabe, mano, vai correr perigo Se achando um barbado roubando chinelo Mano, tu não é me ciclo, é um saco de ramelo Aí, cê só deu vacilo, cê só deu caô E acha que no freestyle você comprovou Mano, olha só sua rima, não engana Que era o patrocínio da Respeita, ele é o patrocínio da Havaiana Aí, cê é urumana Tá ligado, mano, vagabundo que se apanha Quer querer qualquer coisa, até tênis pé Mas o Efeio pra caralho, mano, ele não representa o Raleia Até porque, mano, você se engana Pagou 20 reais pra receber um boquete do Travê, claro, não ama Olha que sacaneja explora, nego dama Cê sabe, meu freestyle, eu freestyle agora assombra Se solta Se revela, Sante Caralho, vem aqui Tá já padrão, tá já padrão Knuch Knuch Knuch, casa de MC hoje Bora, bora Não, não Porra, ele é filha da puta Ele tá com os probleminhas O que se mudou, o que se mudou, o que se mudou Aí, meu mano Eu não sou diarista, comigo Meu parceiro, você vai tomar sacode Porque minha rima é arcaica, não é arcaico Cê é confuso pra caralho, cê parece um mosaico Aí, meu mano, eu tô matrista Eu sou assim mesmo Eu sou piquiarte renascentista Você entende, meu parceiro, o estudo na levada Já tô chegando agora Fiquem se muda, eu paro Mas eu disparo nessa cara Minha ratatatata que é rima é rara E eu não me amatou, eu tô de boa Aí, meu mano, se situa, tem um pato na lagoa É o pato na lagoa, olha só Sem contexto É pato na lagoa, olha só Com o bucebita fresco Tá se destacando Tá se destacando Tá se destacando Cinco paizinhos vão passear Lá em Pernambuco, eles foram lá Tudo que voltou, pá, 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 pá E o que goste começou a chorar Tá se destacando, meu parceiro, meu culpado Já grata atraso, também te manda pro espaço Olha só, essa mágica Mas meu pistola é de lunático É de lunático E eu sou mágico Meu cabelo é diferente, olha só Sua pele acrime Como é que o pai desminu, desfileu Se eu sou mágico, eu resolvo o mistério misterame O que é que eu tô falando? Para isso, ó Pô, filho de pé da grana, que eu penso Tô pegando meu parceiro no princípio Esse arregato, né? Tendo o padrão, faz, passa, que atravessa O que que eu tô falando? Pera aí, filho Da mulher diferente da questão Hoje que eu representei Aí meu pai não vou na pista Eu vou renascentista Eu vou de autista Eu vou de autista Eu vou de autista Eu vou de autista Mas de lado alto eu enxergo o seu pai Isso só comprovou o quanto você é um baba-ovo Renascentista Eu te mato, você renasça e eu vou te mato de novo Mano, você só quer gastar som, falar de pai Olha como mano, sua ideia cai Até porque Mano é ramelo O Marechal canta descalço E num segundo ele roubou o chinelo Mano, você quer gastar, você tá ligado aqui no esplombo Mano, você vai ficar na trilha Ele tem roubo de chinelo e formação de quadrilha Mano, sem calma Meu pai não voltou Isso o que você falou Mano, você tá ligado eu não ramelo Meu pai voltou Porque alguém tinha roubado o chinelo Terceiro! 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 Vou fazer uma regra Mais de 20 segundos do grito terceiro arraso Terceiro arraso 5 segundos para 5 segundos e para Vou pedir o barulho Não pro outro, muito barulho Para, aqui no início Mão pro outro, muito barulho Eu sei que eu sou aquele cara, Adriano, tá me ouvindo? Eu encontrei seu pai, mas eu tenho a volta, cadê meu chinelo, cadê meu chinelo? Eu não quero encontrar o chinelo sem caô, quero encontrar meu pai, mas até que ele não voltou Mas um papu de rua, é um papu de rua, coincidentemente meu pai fugiu na mesma época que fugiu a mais sua Olha só, você faz até ioga, você nos manda pelo contrário, faz consciente e mestre ioga Só que mano, você sabe, você é uma vaga, sou ioga, ali tá o Jedi e aqui tá o Shubaka Aí, seu pai sumiu, mas insano e controverso, você não acha ele? Eu entendi Você diz, você deu mole, você cai, assisto o Darwin e eu sei que o Darth Vader é meu pai Ele é seu pai, eu brindo com champanhe, careca assim desse jeito, o Curirinho é sua mãe Cara, esse moleque é filho da puta Amado Vamos, vamos, vamos decidir Tem muito barulho e quem gostou mais da rima do freestyle do MC é o Jim Vamos fuder com a vida agora Tem muito barulho e quem gostou mais da rima do freestyle do MC é o Jim 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 Olha o Jim Show Só um pouco alto que noixo É o Jim para a final É o Jim para a final Foi nada a soreirinha